Vendo na margem esquerda do São Francisco Também chamado de acroás e gamelas Foi assim que o Chacriabás Resistiram a separação Se mantendo fiéis a si mesmo contra a extinção Foi assim que o Chacriabás Se perdendo de seus dois irmãos Dividindo em três itenias a grande nação Reza a lenda que um dos irmãos É o guerreiro chavante Avante, vamos à luta, agora é vencer E com um outro irmão do Araguaia Nesse caso já foi diferente Separados numa travessia Nasceram xerentes Que por causa do boto voltaram E viveram aqui separados Das três itenias que agora enfim se encontraram Que por causa do boto voltaram E viveram aqui separados Das três itenias que agora enfim se encontraram Reza a lenda que um dos irmãos É o guerreiro chavante Avante, vamos à luta, agora é vencer E com um outro irmão do Araguaia Nesse caso já foi diferente Separados numa travessia Nasceram xerentes Que por causa do boto voltaram E viveram aqui separados Das três itenias que agora enfim se encontraram Que por causa do boto voltaram E viveram aqui separados Das três itenias que agora enfim se encontraram Um, 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 um Se inscreva no canal